Hoje estamos num lugar de instituição um bocadinho diferente do habitual, mas para falar deste projeto, o Amor de Quatro Patas, eu tenho comigo a Daniela. Daniela, como é que surge este projeto? Este é um projeto que já tem dois anos. Comecei sozinha, mas fui conhecendo pessoas incríveis ao longo destes dois anos que finalmente possibilitaram que nós nos legalizássemos como associação. Então, deste mês que somos associação. Mas nós estamos neste local porque vocês não têm um espaço físico. Sim, não temos um espaço físico. Nós funcionamos através de fatos. Neste caso, os animais que nós recolhemos da rua, que estão doentes, ou então que podem ser adotados, que são meios. Nós pedimos a famílias de acolhimento temporário que fiquem com esses animais. Nós damos a ração, todos os cuidados médicos que eles precisam, e até eles ficarem bem e poderem ser soltos, no caso de serem animais silvestres, ou então, se forem dóceis, até arranjarem um novo dono. E quando vocês recolhem os animais, a vossa primeira preocupação é a esterilização? Sim, sempre, sempre a esterilização, no sentido de começar a prevenir o problema na sua origem. Ou seja, se não houver esterilização dos animais que estão a viver na rua, neste caso, o que vai acontecer é que eles continuam a procriar, e em vez de termos um cão abandonado e uma cadela, ao fim de um ano poderemos ter centenas, dezenas de animais a viver na rua. Então, esterilizando, fica só aquele casal a viver na rua, mas já não tem mais bebês, já não há mais animais a nascer e a terem que viver na rua, sobre condições menos próprias. E que ajudas é que vocês têm? Porque é muito complicado, não tendo espaço físico, às vezes deve ser difícil as pessoas procurarem-vos e encontrarem-vos. Que ajudas é que vocês têm? Temos clínicas que já conhecem este trabalho, então concordaram em ajudar tanto em esterilizações a preços simbólicos, como em tratamentos muito baratos. Também ao longo destes anos, destes dois anos, algumas pessoas vão seguindo o trabalho e já começam a confiar, portanto contribuem tanto para pagar tratamentos como esterilizações. E agora vamos começar uma angariação de sócios em janeiro, esperemos que corra bem, para que assim, dessa forma, possamos esterilizar ainda mais animais. E o que é que vocês mais precisam? Para quem está a ver e que pode ajudar, o que é que vocês mais têm dificuldades e que precisam neste momento? Sem dúvida, no valor das esterilizações. Felizmente temos conseguido ajudas para angariar a ração, no vosso caso, a quem agradecemos desde já, e também outras pessoas que têm organizado eventos e dessa forma têm promovido a doação de ração para nós. Mas é sempre uma coisa necessária, porque nós temos muitas fatos, temos muitas colónias neste momento e muitas matilhas, precisamos sempre de ração. Mas, sem dúvida, a esterilização é a nossa prioridade e é mesmo isso que nós precisamos, é de padrinhos e de madrinhas de esterilização, para assim começarmos a fazermos melhor o nosso trabalho. A Daniela, e tem alguma noção da quantidade de animais que vocês neste momento não têm à vossa guarda, não é? Mas que acolhem ou ajudam? Bem, há pouco tempo nós fizemos a contabilização, assim por alto dos animais que até agora ajudamos. E em adoções, nestes dois anos, conseguimos cerca de 100 casas novas para animais que estavam na rua. Em termos de esterilização, também passamos das 100 esterilizações. E por isso é que queremos melhorar, para prevenir cada vez mais. E o porquê de ser importante? Naquela matilha que nós estivemos a montar ainda agora, a armadilha, é uma cadela jovem. Uma cadela que nasceu de uma a outra, que nós estamos a tentar há muito tempo apanhar para esterilizar, que em dois anos, teve 66 bebés. Esta cadela que está ali, foi a única que nós não conseguimos arranjar casa, porque eram mais melicas, fugia sempre, então nunca conseguimos capturar aquela bebê. Ou seja, além da mãe que já nos deu estes bebés todos em dois anos, agora a filha já teve os seus bebés. Neste momento supomos que tenha tido duas ninhadas, talvez seis animais que ela tenha tido até agora. Por isso é que é muito importante esterilizar. E vocês têm voluntários que ajudam, e nós tentámos assistir a uma captura desses cachorrinhos, e não conseguimos. Às vezes pode ser frustrante, porque demora muito tempo. Muito frustrante. No caso dos gatos, é muito rápido, por norma, porque eles são mais curiosos. No caso dos cães, é muito complicado, porque temos que esperar horas e horas e horas até eles ganharem alguma confiança, se sentirem confortáveis, e então poderem entrar na armadilha. Quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Pode contactar-nos pelo telemóvel 916462999, ou então pelo e-mail a 4p.geral.gmail.com. Muito obrigada, Daniela. Nós esperamos ajudar sempre um bocadinho, por muito pouco que seja. Eu estou aqui muito bem acompanhada pela Kika, e por mais dois amiguinhos, três neste caso, aqui com a Raquel ao meu lado, mas com três amiguinhos que precisam de uma casa. E para nos contar a história de vida destes amiguinhos, tenho a Raquel. Olá, Raquel. Olá, tudo bem? Temos ali a Kika, que é uma menina que foi abandonada e que agora está à procura de um dono. Ela supostamente teve um ato de agressividade com as crianças, uma coisa que nós nunca constatamos, e portanto precisamos de arranjar uma casa para ela, porque ela realmente é uma gata super amiguinha, brincalhona, e precisa mesmo de alguém que fique com ela. Agora temos aqui o Max, que é um menino que vivia numa colónia. Foi resgatado porque foi vítima de maus-tratos, tinha uma fratura de mandíbula, tivemos que fazer uma cirurgia corretiva, conseguimos corrigir, apesar de estar muito feio, conseguimos corrigir, e ele agora tem uma vida perfeitamente normal, come, e precisa agora de uma casa para lhe darem muitos miminhos também. Temos aqui também este menino, foi resgatado há pouco tempo em Atrás dos Montes, estava também em muito mau estado, muito magrinho, como ainda podem ver, ainda continua bastante magro, tem um problema de sarna, não é contagioso, não se preocupem. está neste momento a ser tratado, podemos arranjar uma casa para ele também. Já sabe, se é o dono ideal, contacte o 916462999, e venha buscar estes amiguinhos que precisam de uma casa.